É, é, é. É, 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 é. É, é, é. É, é, é. É, é, é. É, é. É, é. É, é. 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 Seja a gente juntos Mas não importa, não Eu tenho que viver 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 Não importa, não Não importa, não Tudo bem, eu tenho que viver A gente, eu tenho que viver Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Sous-titrage Société Radio-Canada Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Transcrição e Legendas Pedro Negri